Aqui em Lauro de Freitas é comum que os condutores de veículos se deparem com os guardadores de carros. Esses trabalhadores podem ser encontrados nas vias mais movimentadas e nos principais acessos à praia. Mas essa prática ainda é irregular. Isso é uma prática irregular. Não existe nenhum cadastro de flanelinha ou de cobrador de estacionamento, muito pelo contrário. Mas nós já estamos com um projeto de lei do estacionamento rotativo nas zonas comerciais e nas zonas turísticas. Os guardadores entendem a necessidade de uma regularização e pedem mais assistência da prefeitura. Estamos precisando de uma segurança da prefeitura. A gente trabalha aqui há mais de 25 anos e até hoje a gente trabalha assim. Desse jeito, ele podia dar um apartamento melhor para a gente trabalhar, para o freguês chegar e encontrar a gente todo legalizado, formalizado. Quer dizer, nós trabalhamos desse jeito e eles acham que a gente não precisa, entendeu? O problema deles são esses. E muitas vezes dá 25 centavos, dá 50, ele não pode dizer que não vai querer. Quem vai à praia também acredita que a regularização da prática vai melhorar a qualidade do serviço. Chegamos aqui e não tinha nenhum guardador. Então, eu acredito que por não ser legalizado, eles não tenham tanta responsabilidade. E assim, eles legalizados, a responsabilidade é maior, a compreensão vai ser maior, eles vão ver que estão ali para poder ganhar o dinheiro do bom de cada dia. Eles legalizados, eles vão ter, acredito que vão ter um custo melhor, uma abordagem melhor e vão se especializar melhor.